Olá, meu nome é Sheila Coelho, eu sou pesquisadora do Instituto Nacional de Câncer e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês de alguns tipos tumorais que a gente percebe que são bastante frequentes na população brasileira, afetam bastante os indivíduos da nossa população, que são os tumores de cabeça e pescoço, principalmente boca, laringe e os tumores de esôfago. Esses tumores têm algumas semelhanças, mas talvez a mais marcante que eu queria falar um pouquinho aqui hoje para vocês são os fatores de risco relacionados. Para todos eles, a gente observa que mais de 90% dos pacientes têm um consumo pesado de cigarro e um consumo pesado de álcool. Então, a gente poderia dizer que esses tumores só se desenvolvem porque os indivíduos têm esse hábito de consumir cigarro e álcool. Então, a grande mensagem que eu queria passar para vocês é que se a gente reduzir esse consumo, se a gente abandonar esses hábitos, a gente poderia acabar ou pelo menos diminuir bastante alguns dos tumores que são mais frequentes na nossa população. Para vocês terem uma ideia, a cavidade oral, os tumores de boca, são o quarto tumor mais frequente, mais comum entre os homens. Então, parando de fumar e parando de consumir álcool, a gente conseguiria levar esse tumor lá para baixo, né? Provavelmente, diminuir bastante essa incidência e acabar com o problema de saúde pública porque esses pacientes têm um tratamento muito difícil. Esse tratamento, por ser na região da cabeça e pescoço, muitas vezes é mutilante, né? As pessoas perdem regiões de mandíbula, perdem regiões de bochecha. Então, a gente conseguiria evitar uma boa parte desses tumores na população brasileira. E aí Obrigado.